Vai! Beleza, bora começar a ponta, eu tenho que ir a subir, eu acho. Não, não era pra cá que eu tinha que ir. Vinte e novembro de 1613. Depois do jantar, Lopes deixou a cidade. Eu o segui preocupado de que ele talvez não voltasse. Ele estava à beira do rio, os lábios se mexendo como que rezando. Não queria interrompê-lo, então esperei. Sua comunhão com Deus deve ter durado a noite toda. E lamento admitir, eu caí no sono. Porque a próxima coisa de que... Chegou bem gay. Já bem gayizado. Não dá certo isso, né? Seja bem vindo. Eu sou rica! Eu sou rica! Não, tu não é rica, tu é mendiga. Caloteira. Um dia muito esperado, imagina. É a esperança desse dia que nos mantém na luta contra Amaru e sua seita. Às vezes é preciso lembrar pelo que estamos lutando. Posso ajudar de alguma forma? Quando Sair e o pai de Edsley morreu, o Nuratu se deu a honra de pai substituto a mim. Um de meus deveres é reunir três itens sagrados para a cerimônia. Mas... Mas com tudo que está acontecendo agora, você não pode. Quais são os itens? O amuleto do salvador, o arco do campeão e a trompa do rei. Cada um é uma bênção dos ancestrais do futuro rei. Me fala o que precisa e verei o que posso fazer. Meus homens já estão atrás do amuleto e do arco. Mas se você pudesse encontrar Cabil, o construtor de instrumentos e pegar a trompa do rei dele, estaria nos fazendo um grande favor. Ele anda difícil e enviei dois homens e os dois falharam. Talvez você pudesse falar com a esposa dele. Acho que consigo fazer isso. Ah, o controle do Fallout? Com o Pipiboy na frente? Bem louco mesmo, cara. O problema é dessas coisas, mano. Que sinceramente eu tenho até medo de perguntar o preço, tá ligado? Porque o controle por si só já é caro pra caralho. Agora você imagina quanto o cara não quer no controle personalizado. Edição única ainda, tá ligado? Só existe aquele, porque o cara só fez um, mano. Ah, pensei que eu tinha pego essa habilidade aqui já. Ah, vou nessa daqui do animal raro, não. Deixa eu ver. Criar isso aqui de armadilhas. Ah, acho que esse daqui é daquele do... É, esse daqui é de criar armadilha. Não é muito meu estilo, não. Esse daqui é o quê? Coletora. Literalmente coletora. Putz, eu preciso fazer esse daqui. Aumenta a capacidade de inspiração quando... Ah, já era esse daqui, ó. Inspiração debaixo d'água. Mano, não vou mentir pra você não. Já vi cada controle lindo, cara. E tipo, eu não tô falando em questão... Ah, o controle do Xbox, do PS, não. Controle que os caras personalizaram de um jeito, mano. E puta que pariu, cara. Não só controle, como gabinete de PC, mano. Quero ficar em casa mais não. Como assim? Ah, atendeu. É que eu não tinha lido o começo da mensagem. Ah, você que sabe, mano. Se... Ah, você que sabe, mano. Se isso te fizer bem, vai, cara. Aproveita pra ir pra praia enquanto você tá aí, mano. Quando tu chegar aqui, tu tá lascado. Pra praia que São Paulo que é sofrimento, mano. É, no mínimo, duas horas sentado dentro de um carro. Pra descer pra praia. E mais umas seis, oito horas pra subir. Porque, em que parece, sempre pra subir tem trânsito. Sempre. Porque todo mundo inventa de subir na mesma hora. A menos que aqui você queira nadar no Rio Tietê. Tá tranquilo. Eu vou envenenar as nossas paletas como punição. Minha mãe ficou doente. Meu irmão Algoalho foi ao mercado buscar ervas. Mas não voltou. Isso é terrível. Deixe-me ver se consigo encontrar seu irmão e pegar as ervas que você precisa. Obrigada. Mano, eu acabei de pegar esse bagulho, ó. Ah não, não deu tempo, né? Deixa eu ver onde que eu tenho que ir agora. É jogo é que as coisas, tipo, se repõe muito rápido, velho. Você acaba de pegar, você dá uma distancia de nada o bagulho e quando você volta lá, sei lá, de novo. Não vai nessa ideia de trabalhar para os outros não, filho. Você consegue muito bem montar uma lanchonete sozinho, mano, monta outro comércio sozinho, filho. Não vai trabalhar para ninguém não. Você é melhor do que ninguém deve saber, mano. Porque trabalhar para os outros é só dor de cabeça. Eu não vou nem falar o que eu pensei, mano. Ladrão de ervas, ele deve ser muito perigoso. Hoje é roubo. Amanhã é assassinato. Caralho, cala rápido, velho. Quer saber mesmo o que eu penso? Acho que devíamos reunir todos esses ratos inúteis e afogá-los, todos eles. Especialmente o Yumil. O pai dele pode ser um guarda-serpente, mas ele não é. Fale com o Yumil. Tá certo. Sim, é um prazer te conhecer. Uau, legal. Eu sou o Yamil. Que tipo de jogo estão jogando? Não é um jogo. Meu pai é um guarda-serpente, um sacerdote. Eu levei a faca cerimonial dele para mostrar aos meus amigos. A cor tá dentro do peito do moleque, ó. Timaru sabe que meu pai faria se descobrisse que eu peguei a faca. Então ele a jogou lá. Agora ela está presa. Ahn... Deixa eu ver o que posso fazer. Uau! Surprise, motherfucker! Boa noite, Nandinha. Seja bem-vinda. Aí, Evandro. Ao contrário de tu, a Nandinha vai me ajudar a jogar o Rei 4 Remake. Sua Kinga fake. O Evandro ontem tava que tava aí, mano. O cara brincou um pouquinho... O Evandro é igual o carrinho do camelô, mano. O cara brincou um pouquinho de nada com ele e já tava soltando a rodinha. Tava se oferecendo tudo pro cara ontem. E o pior é que o cara... E aí, Evandro. Agora que eu lembrei. O que que deu você e o cara lá? O cara não te chamou no WhatsApp, mano? Deixa que eu falo. O que você quer, Ishiki? Digo... Tem algo que possamos fazer pra te compensar? Tô tentando ajudar o Kuali. É tarde demais. Ele foi sentenciado à morte. Não podemos fazer nada. E Timali, o guarda, ele te odeia. O Timali te perseguiria se você o provocasse? Por quê? Porque se ele sair do posto, eu posso chegar até o Kuali. Isso. Boa ideia. Pode dizer que o Kuali nos encontrar na caverna... Iludiu o cara já. Ele saberá onde é e lá estará seguro. Eu farei. Vamos lá. Mais um que vai ter a alma... A alma vendida. Oferecida, né? Nem vendida. Oferecida pro diabo. Pra trás, Ishiki. A gente te dará uma abertura. Te male, seu covarde. Você ainda será o meu escravo. Venha sentir a minha lâmina. Toma! Headshot! Corra! 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 Cê é louco que essa dublagem dessa missão secundária tá tão deliciosa que cê é louco. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só tava tentando ajudar a minha mãe a melhorar. Onde estão as ervas? Eu acho que era esse o moleque que o TH falou que tinha voz de menina. Vá, seus amigos estão esperando por você na caverna. Agradeço. Aqui estão as ervas. Aqui é o mais rápido possível. Tu deu uma ideia errada pro cara lá que cê é louco, mano. Se eu não te conhecesse, eu acreditaria que cê iria dar 10 reais pro cara. 10 não, é 100. Pode isso, mano. Eu ando comprando noots do cara, velho. Na minha live ainda. E o pior de tudo, eu não ganhei porcentagem com isso. Mano, isso tá muito errado, cara. O mínimo que deveria acontecer eu ganhei uma porcentagem, sei lá, uns 30%, 10%. Como assim, mano? Mano, alguém usa a minha live pra vender noots e eu não ganhei nada com isso. Não, tá, tem algo de errado nessa história aí. Tem algo de errado. E você veio ajudá-la ou para ganhar pela trompa do rim? Toma, isso vai te ajudar. Abençoada seja, Chique. Cabio, deixe de ser chato. Dê a trompa a ela. Aqui. Com respeito ao futuro rim, obrigado por tudo o que faz. O meu fode rim. Mano, que missão secundária mais bosta, viu? Virei garoto de recado, mano. Parece até que eu tô jogando em MMO, tá ligado? Porque MMO no começo é assim. Vai em tal lugar. Fale com tal pessoa. Que é o jeito dos caras te ensinar onde... Oxe, nem tinha visto esse bicho aqui, ó. Que é o jeito dos caras te ensinar onde ficam os NPC, né? A peregrinação chegou à confluência de dois rios e decidiu que se estabeleceria ali. Eles então ergueram duas pirâmides e começaram suas novas vidas como protetores da caixa. Bom, um aqui pra sempre. Que środ Que chess Que Então Tipo Mano, tudo isso pra pegar, tipo, eu fui pegar um capricho. um bagulho uma trompa né aí do nada já estava pegando o remédio que do nada virou salvar um moleque a transmissão aqui que se começa a fazer um bagulho quando a vez está fazendo um bagulho todo totalmente sem nexo tudo porque eu fui inventar de falar com carinha aqui ó vamos ver se a sensação me dá uma coisa útil pelo menos como que é aceito eu já falei mano você chega no gordo tá ligado o gordo está almoçando você liga para ele gordo bora almoçar o gordo claro só deixa o tema de almoçar aqui porra o gordo eu não nego comida não cara você não tá ligado mano o gordo tem sempre um estômago é isso quem é Manco Manco foi o fazendeiro que séculos atrás guiou os ancestrais de Sair e Amaru para longe de Cusco ele é conhecido como o Camponê Salvador precisamos de seu amuleto para coroação Sério agora eu virei literalmente garoto de recado energético Nandi energético se quiser posso procurar o quente você já fez muito por nós trazer a trompa do rei já foi um grande gesto de amizade eu não me importo faz isso você ganha um dinheiro do caralho viu os melhores penhascos para saltar por favor não encoraja a entrada da cisterna fica em uma caverna acima da árvore branca siga trilha ela levará até lá mas aí que tá Nandinha é que energético mano tem uma caralhada de sabor de gosto de marca e pelo que eu percebi o único energético o merchan gratuita aí ó que ninguém tá me pagando para fazer o único energético que realmente me mantém acordado é o Everlast mano cara não interessa quanto tempo tiver acordado mano se eu tomar ele é mais 12 horas acordado mano puta que pariu velho o energético forte velho E aí E aí Ah se fosse você eu não faria só mudar o nome não filha já entraria logo falando que por causa dele você tomou é prejuízo filha tá nem ligado você nem imagina com o com eu sonho em ficar rico processando um trouxa E aí eu não entendo é quase como um crioulo ó essa palavra aí da p.o.ma não fica falando isso e o útil disse que a entrada da cisterna fiquei uma caverna acima da árvore branca e puta que páreo eu não deveria nem tá fazendo essas missão aqui essa missão que você vai fazer demorar ainda mais para mim conseguir zerar o jogo já que isso aqui é uma missão bem secundária mesmo ah caralho você quer bagulho de pular porque não ah finalmente bosta mas o foda é essa muda foi para quem para você ou para o e quando é multa geralmente o dono da loja se fode né tipo assim não ganha porra nem vou com isso mano essa é a entrada o cara vou te falar uma coisa a Nandinha deve concordar comigo que ela zerou todos o e o chato de também né mano a Lara é mil vezes mais rápido que o neita mano e a menininha lá do do e a Lara faz uns bagulho mano que só de você pensar o neitor já morreu umas 20 vezes tá ligado e falando com paixão convence os outros guerreiros a fazerem o mesmo eles o seguem do campo de batalha até a cidade onde decapitam diversos comerciantes cujas discussões causaram a guerra caralho vocês cara aprenderam comigo como resolver uma treta mata logo todo mundo acabou filho se não tem ninguém vivo não tem como ter treta mano e o pior a Lara ela é tipo esse remake aqui a é uma releitura da Lara né então tipo ela é inocente ela não manja porra não nesse jogo aqui mas no primeiro mesmo ela é inocente ela não manja das coisas ainda não entende as maldade do mundo já o primeiro jogo que a gente joga com o Ney que o Ney já tá calejado velho o Ney já não é tipo o primeiro rolê dele o cara já tá nessa vida há anos mesmo assim o cara é muito cabaço isso quando ele começa a contar as piadas de tiozão que uma vez eu fiz a cagada dele contar uma piada de tiozão achar tão ruim jogar ele da montanha depois ele foi lá e contou de novo depois do load liberando os ancestrais da sacerdotisa para fora de Cusco você é louco mano eu acho que você não chegou a ver eu zerando o Uncharted né Nandinha o Ney contou uma piada de tiozão do 2 mano mas a piada era tão ruim mas tão ruim que eu sem querer joguei ele da montanha tá ligado nem tinha como cair mas sem querer eu joguei ele da montanha o lugar certo o foda foi deu o load ele contou uma piada de novo bosta o bagulho é tão escuro que o bagulho chega a ser difícil de enxergar velho essas armadilhas do carai os restos mortais do camponês salvador foram movidos mas eu não vou mentir não um charter de quatro e o The Lost Legacy eu gostei para caramba o Nathan já estava mais rápido tipo estava mais para uma pessoa digamos que está acostumada com certas coisas o que eu menos gostei foi um achei horrível aquele jeito de atirar velho pode ter sido roubada pela seita de Kukukan para impedir que os Paitianos o adorassem ou foi dada a eles como pagamento por proteção tá algo de errado não tá certo já é para voltar porque aqui eu não tô vendo tipo não tô vendo como continuar e o pior eu acho que tem dois um chart de papel SP né esses dias eu vi um cara vendendo no Facebook cara tinha um PSP com um chart de original ou era PS Vita não lembro então querendo ou não tem mais história do Nathan Drake tirando os números os jogos numerados essa parte que eu não entendi eu tenho que ir não tem que de alguma forma continuar né procure pelo resto de Manco então pera aí então acho que eu tenho que ir por aqui mesmo será mas com nome diferente eu sei que no Call of Duty existe um Black Ops para PSP que é totalmente diferente o jogo chega a ser horrível ah não tinha visto isso nossa mano pra PSP não pra Nintendo DS mano aquele jogo é horrível cara foi um dos um dos únicos jogos de DS que eu vendi na minha vida que eu comprei e depois vendi foi o único velho um dos únicos jogos de DSP algo de errado não tá certo algo de errado não tá certo não é possível que eu só vim aqui pegar uns cogumelo no chão né isso não faz muito sentido sim esses jogos aí são os mesmos do PS ou realmente são jogos diferentes a sepultura de Manco isso parece suspeito só parece o que será que eu sabia que a porra daquele bagulho ia cair hein porra Lara pior que o Nathan mano nada dá certo na vida dessa mina velho quer saber vou tentar baixar esses jogos aí depois para ver porque PSP na moral ultimamente não tá tá valendo a pena ter os jogos originais do console não viu os cara mete uns preço mano que não faz o menor sentido velho esse dia eu acho que eu vi PS 2013 se não me engano só PSP o cara querendo 300 pontos tipo falar nada né dá para comprar só a versão do PS3 original versão do Xbox 360 eu não sei se tem mais se ainda tiver dá para comprar a versão do PC também ainda sobra dinheiro eu não sei se tem mais 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 eu sei que é um jogo difícil de achar, mas poxa vida, pior que PS não é difícil para achar para nenhum console, porque PS e FIFA é um jogo que vende muito, então do mesmo jeito que vende muito, hoje está fechando a porta, do mesmo jeito que vende muito, muita pessoa tem, então não é uma coisa difícil de você achar para vender, você acha até fácil demais, então pagar caro é questão de maluquice mesmo. Eu comprei o PES 2013 no lote de 3 jogos, eu paguei 40 conto em 3 jogos e veio o PES 2013 original de o PES 2013, você vê, tudo tem valor de revenda, porra filho da puta aí você tá querendo me foder né, como é que eu posso sair daqui? Não caramba, é o X, pô, tá errado, peraí, para onde? Mano, se eu não tivesse comprado o bagulho de respiração antes de vir aqui eu já tinha morrido, oi Manco, então, cadê o amuleto? Tem luz vindo de trás dessa parede, aposto que é outra passagem selada. Qual foi o jogo que você queria rejogar, Andinha? Ah, e não é por nada não, mas eu tô achando que essa... Não é por nada não, mas essa plus de luxo aí eu acho que ela veio meio falida, hein? Ah, essa com filtro é da hora. Eu não lembro qual foi que eu zerei no Play 1, mas faz anos. Eu acho que era um aquele que você começava no meio de um tiroteio lá. Até que você tinha que invadir o bagulho lá, matar os caras. Aí quando você matava todo mundo vinha uma nova horda, tipo as polícia que tava na rua sumia. Aí você tinha que matar os caras que tava na rua, para depois tipo num beco lá e mudar de fase. Mas parece que a The Lush só esse mês vai perder 40 jogos, né? Pelo que eu tinha visto, eu vi a notícia. Olha o bagulho que tá dando merda já aqui. Ué, peraí. Ué. Eu já peguei o bagulho? Já, né? É, já que antes tava mandando pra lá. Agora já mudou o ponto do objetivo. Pra ser sincero, o único jogo que eu quero jogar agora mesmo é o Dead by Daylight. Caralho, nunca quero jogar essa porra. Tem isso daí, nunca joguei. Nunca nem instalei. Não, mentira. Instalei sim. É o Dead Island 2 e o Doom Light 2. Pelo que pareça, ainda não comprei o jogo. Achei que esse jogo aí seria igual a 1. Ia demorar no máximo 6, 4 meses até promoção na Steam de 50 contos. Ele foi nada. O Dead Island já lançou Nandinha, caso você não tenha visto. O Zangado mesmo já fez vídeo daquele vídeo lá, o primeiro 1 hora. Eu não assisti, né? Mas apareceu nas notificações de vídeo lá. Primeira hora que ele faz o vídeo lá. Até tu? No Hogwarts Legacy? Ih, caralho. Vim pro lugar errado. Onde foi nada. Só acho que aquele cara ali me xingou, mas beleza. Mano, espero que esse cara pra mim me dê uma habilidade, cara. Mandava ficar ele voltando pros lugares. Ah, Lara. O Kenti voltou a pouco. Não tão bem quanto você, mas vivo. Fico feliz de ver que você também está bem. Aquela cisterna foi um desafio e tanto. Ainda bem que o Kenti pode voltar. Mas sem um amuleto do Salvador, infelizmente. Quer dizer, esse amuleto do Salvador? O quê? Lara, você o encontrou incrível. Aqui. Não tenho como agradecer. Quando o Zan voltar com o arco do campeão, honraremos a todos que reuniram os itens. Inclusive você. Juntaria-se a nós? Estarei lá. Ah, ele vai me dar um arco então. Beleza. Corações e mentes. O que estamos fazendo? Sério? Do flash? Não era pra nada. Deixa isso acontecer. Se eu entendi aquilo ali. Se eu entendi aquilo ali. Se eu entendi aquilo ali. Tchau. 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 Cês vai ver, viu? Bora voltar, bora Esse é o rei do gado, mano Esse é o rei do gado, cara Esse é o pior, mano Esse é o pior, mano Esse é o que tu me quer e eu também te quero Esse foi a mais, cara É, pelo jeito tem, eu acho que tem um tempinho pra resgatar entre um e outro Ué, o Evandro expôs, mandou pra mim Eu fiz até áudio na live, tá ligado? Porque, pô, isso daí, né? Caralho, mano Mano, eu já tive ex-maluca Mas esse ex-do Evandro aí, puta que pariu, mano Esse cara aí é... O cara é diferenciado Mano, o cara é diferenciado, mano O cara é diferenciado, cara Porra, Lara Você também não consegue fazer porra nenhuma, né? Caralho Tu ficou foi burra, mano Nos outros jogos, rapidinho Você aprende a ler os bagulhos Aqui está Ah, não Por que tu não mandou o vídeo chorando, cara? Caralho, dá pra fazer um vídeo aqui na live Vai colocar o bagulho em tela cheia, tá ligado? Quando alguém resgatar, esse viado Ah, não, mano Vou ter que tomar cuidado Aí, não vou falar não Por cinco mil eu já tinha dado umas facadas Tipo assim, cinco mil já é um rim, tá ligado? Ué, fala pra mãe dele, pode voltar Ah, desde que me pague primeiro Isso aí eu falo bem assim Eu quero que seu filho se foda Eu quero é meu dinheiro, caralho Eu, hein? Estou cagando pra ele Quem fala que dinheiro não faz diferença É quem nunca precisou de dinheiro na vida Aí, nandinha, eu sou pobre fudido Mas não tenho cueca furada Bora aí, tu e eu Uma coisa eu posso te garantir Eu não tenho cueca furada Pelo menos isso Ai, ai Foi pra bancar alguém, banca eu Estou aceitando Mano, vou parar de ler essas porra Vou simplesmente comprar habilidade, mano Acho que aqui não tem nenhuma daquelas habilidade Igual tem nos outros, né? Que é ganhar uma XP mais rápido Nunca caia ao se agarrar na beirada Pior que eu não entendi Vermelha, verde e azul Ah, esse bagulho é que eu tenho que comprar Eu tenho a distorfia 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 Caralho, nandinha Tu não é boa nos negócios Tá falando sozinho, maluco Mano, eu giro tanto a câmera Que eu vejo os bagulho Depois já não sei onde tá É, o Evandro se fodeu aí, mano Tô no caminho certo É mesmo, né? Agora que eu lembrei Quando você faz boletim de ocorrência Final de semana Você tem que ir no dia de semana Tipo, autenticar Fazer algum bagulho, não é? Por causa que o delegado Parece que não trabalha Dia de sábado e domingo Uma parada assim Ah, esqueci que esses caras Que é bom de briga, mano Ah, então só é desse Então, vai desviar agora Ah, fiado Ah, pra puta que pariu, maluco É, nesse jogo que faz diferença Puxar o arco ou não Se não puxa, não mata Hoje é feriado nacional, Evandro Evandro Evandro, acho que só porque ele mora Na onde o diabo esqueceu O portão aberto Que é quente pra caralho Ué, lá é diferente daqui Só lá tem feriado Bem-vinda de volta Se eu não me engano É, tem que reconhecer o BO É um bagulho assim, não é? Que eles falam que tem que fazer Caralho Não, não é? É um bagulho assim Se eu puxar a K aqui eu mato todo mundo aqui tranquilão. E olha lá, ta mais louco que o batman aquele cara lá, ó. Quem que ta olhando esse cara, hein? Ah, foda-se, meteu o louco mesmo, ta nem aí. Ué, ninguém tava vendo o cara. Hashtag confia. Caralho, se segue bem. Caralho, trava, hein? Tchau, tchau, tchau. Caralho, achei que eles não viam. Aqui os soldados lá, eu já fiz isso de matar um cara e ficar escondido no matagal e os caras passavam direto. Aí, ó. Olha a maldade do cara, olha a maldade do cara. Falando pra um gordo que o bolo tá bom e não tem como eu ir lá buscar o bolo. Depois que o filho morre, brutalmente assassinado, a mãe pega e fala. Meu filho era bonzinho. Nunca feio mal pra ninguém. Nunca feio mal. Ai ai. Mal sabe ela que ele ficava comprando nudes dos outros por 100 reais na internet e não pagava. E ficava oferecendo comida pros outros e não entregava também. Caloteiro das esquias. Nunca me mandou um lanche. É, depois de ter feito a merda, eu acho que não tem mais nada aqui não, né? Pra pegar. Deixa eu ver. Aparentemente ainda tem. Pode pegar. Pega. Puxa. Do nada o comando desaparece, velho. Aquela é um bagunzinho para se pendurar. Então, acabou. Nossa! Agora ela deu uma de Homem-Aranha mesmo. Mas tu é Kenga mesmo, Ivandro. Que bom que tua mãe já sabe, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso tu não escondeu a tua mãe, né, Ivandro? É melhor, né? Você está meio que com uma maré de azar aí. Mano, eu sem videogame eu acho que eu não me aguento não, cara. Puta que pariu. Mano, nem que eu fico o dia inteiro no Game Boy jogando Tetris, mas eu não fico sem jogar, mano. Não dá, cara. Porque o meu caso já passou do ponto de volta, tá ligado? Não tem mais volta. É jogo no celular, é jogo no computador, é jogo nos videogame, é console portátil. Se eu for para a casa de cima ali, até jogo de tabuleiro tem. Mano, algum jogo tem que ter, velho. Mas tu é mesmo. Aí, Nandinha, se algum dia quiser doutorado de como iludir homem, o Ivandro te ensina aí, ó. O cara é o mestre dos magos, velho. Só sabe iludir os outros. Quando tu achar que não, ele está iludindo alguém. Levantar numa maré de azar, foda, velho. E tem aquela, tem que ter pelo menos um controle para ligar no... Pelo menos um controle para ligar no celular, senão não dá certo também, não. Ah, não. Você também. Estou. Eu vou atrás da caixa. Não sei quanto tempo vou demorar. Passo que vou preciso. Obrigada. Pronto. Troca os flyers por... por PHD de ilusão. Ô, Ivandro, ensina aí, ó. Você tinha que ver os papos ontem, ô, Nandinha. Em menos de... Mano, em menos de 15 minutos... O cara já estava mandando mensagem para o Ivandro e mandando nudes no PV dele, cara. Em menos de 15 minutos, cara. Puta que pariu. Dá não, mano. Porra. Aí, ainda mete esse louco aí, ó. Vamos pegar um homem casado. Esse homem deve amar tomar uns tiros de 38, né? De 9mm. Tá, agora eu vou ter que procurar na internet. Que porra é FIB? Pesquisar. Que que é isso, Nandinha? Aí, ó. Nem disfarça. Mó kinga rampeira esse Evandro, mano. Ah, digitar com a mão eu sei que é foda. Quer dinheiro? Não posso fazer nada sem ligação do canal. Agora eu tenho que saber fazer esse tema direitinho. Depois que pegar dinheiro, já era. E, caralho, pra onde é que eu vou aqui? Hum... Peraí, pra cá? Hum... Peraí, pra cá? Não sei não, hein. Se não for, eu vou morrer. Eita porra, não era. Faleci. Afrodite era uma deusa. Tu é uma kinga rampeira. A diferença tá bem aí, Evandro. Ai, ai. Rainha Eva. Ai, ai. Tadinho. Aí eu falo. O cara tem que ser muito iludido, mano. Pra acreditar que tu é uma rainha, Evandro. Aí não dá, cara. Nem o cara mais iludido no mundo vai cair nessa, Evandro. Porraí, você tá forçando a barra também, né? Não, eu acho que tava certo. Eu acho que só tinha que descer direto. Tá, o objetivo tá lá embaixo. Então, seria só pular? É, era só pular. E eu consegui morrer, sendo que o bagulho era só descer literalmente. Caralho, parabéns pra mim, viu. Tem que passar no mercador pra vender tudo os bagulho de novo. Ah, mano. Mas a ponto de acreditar. Não, mano. Tipo. Porra, nem eu que sou iludidão. Se emociona rápido. Não cai numa dessa. Aí o cara tem que ser o mix máximo rei do gado, mano. Nem rei do gado. O cara tem que ser o imperador do gado pro nível acima ainda, cara. Ou tipo o monarca do gado. Não tem nem como descrever, cara. Um cara que cai nessa. Não tem nem como descrever. Mano. Eu mandei bem assim na live ontem. O Evandro é igual o carrinho do camelô. Você brinca cinco minutinhos e já solta a roda. Mano. O cara mandou o loot pro Evandro, cara. Porra. Tipo. Caralho, mano. É que o Dominguez vai fazer com ela. Enquanto ele precisar da caixa, ele vai deixá-la viva. Mano. Essa Lara faz uns barulhos bem bizarros, mano. Essa habilidade eu achei meio inútil, né? Mas ok. Existe a dano de inimigos por um breve perigo após a eliminação do futebol. Oh! Esse daqui eu gostei. Se eu fizer futebol e fizer merda. Tô segurado. Mano. Não boto muita fé nisso, mano. Não boto não. Não dá não. Vamos ao áudio que define o Evandro. Pera aí. O áudio que define o Evandro é esse daqui, ó. do Bento do Criança de Domingo. Ico. Puta, madinha, safada, vagabunda, eslanha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapaliga, esquisita, esquizoflânica, cadelante, feia, aleijada, lompada, atropelada, bula, idiota, cachola, cadela, plenvite, alho, pedida, otaca, filha da puta, desenhelada, bolda, balanoica, lonca, dona, sem amigos, monoteta, processola, conna, peluda, lombada, sem bunda, descabelada, vaca imbecil, Menos a parte da mãe, a mãe do Evandro não tem culpa dele ser desse jeito Mas todos esses xingamentos aí é o que defino Evandro, mano Aí tá vendo, o áudio é pouco pra descrever ele ainda Evandro é um caso a parte, mano, ele é o que costumamos chamar do cara fora da curva, tá ligado Ah, sério, não consegui mergulhar porque apertei o bolinho, mas não foi É um caralho de aço É, bodybuild e calça quadrada Mano, tu bota fé que o Evandro entrou na cabeça do moleque, mano, aqui da live Toda vez que o moleque aparecia, toda vez que o moleque não, fala o nome dele, né? Toda vez que o Nicolas aparecia, o Evandro ia lá e falava, ó, Príncipe Nicolas, Príncipe Nicolas, Príncipe Nicolas Mano, demorou um mês, o moleque não mudou o nome pra Príncipe Nicolas, velho, aqui no... No... No bagulho? Evandro entrou na cabeça do moleque, mano, cê é louco Aí depois que eu falo que o Evandro é o mestre dos magos, porque fica iludindo os outros O que é isso? Outro exemplo de crença sincrética Essa figura retratada na cruz não é Jesus Cristo E sim Kuku Kahn Suponho que um paralelo possa ser feito entre os dois Aí, nada contra, se você gosta que te jogue na parede, te chame de lagartixa Mas eu acho que soco na costela já não é amor, tá ligado? Soco na costela, eu não boto pra que você tem amor não, cara Daí eu acho que é agressão mesmo, tá ligado? Isso eu não... Isso eu não considero amor não, acho que isso daí é agressão, cara Caralho, peraí, tipo assim, nova moda, peraí Minha mina chegou, vou ali dar um soco na costela dela Caralho, tá ligado? Isso daí não é amor não, cara Eu, hein, onde já se viu isso, mano? Ah, minha mina chegou, tá ligado? Vou ali dar um soco na costela dela Ah, minha esposa chegou, vou ali dar um soco na costela dela Mano, não tem uma frase que essa porra seja amor, tá ligado? Não tem como encaixar isso, cara Não dá, velho Simplesmente não dá, velho Tá ligado? Tem coisas que são aceitáveis Tipo, um xingamento, um apelido especial, beleza Mas, porra, soco na costela, velho Eu já falei com a Nandinha sobre esse filme aí, mano O nome dessa porra é 50 tons de demência, cara Ai, morri Ai, filha da puta Não deu tempo de pegar o resgate Mano, o nome desse filme é 50 tons de demência, cara Onde já se viu A pessoa fica lá tomando soco no rim, sei lá Pior que esse filme é tão bizonho que eu nunca nem quis assistir essa porra, velho Não, agora eu pensei numa frase foda, cara Cara, pensei numa frase agora Pensa numa mina Chega, tipo assim, duas mulheres conversando Ai uma mina vira pra outra e fala assim Mano, eu vou ali na casa do meu namorado pra ele me dar dois socos no rim Me dar dois socos na minha costela Cara, isso parece com amor pra você, sério Pra mim isso não parece amor nem com dela Cara, esse porra é muito errado, velho Mano, tem certas coisas, cara Que a polêmica é tão boa Que você já nem perde tempo com o produto final, cara 50 tons de cinza Não sei porquê, mas eu não consigo assistir a série da The Last of Us Porque quando eu gosto de um jogo eu quero ver uma coisa real E aquela porra lá não tá real ao série Tanto ainda mais Depois que eu vi lá que o cara planejava fazer umas merda com a Abe e a Ellie lá Tipo, parecia que o Joe não ia morrer na segunda temporada pra dar início ao segundo jogo Já os caras estavam pensando em fazer tipo um futuro Tipo, um futuro paralelo, tá ligado? Que não tá ligado ao jogo Tipo, é muita merda pra você falar Aquela menina com a maior cara de sonsa do cara Não parece porra nenhuma com a Ellie Tem muita coisa ali que já me fez desistir da série, velho Muita coisa Às vezes, querendo ou não Só as polêmicas do bagulho já faz você não perder tempo com o produto final E tadinho, é o pobre iludido querendo assinar o HBO só pra assistir essa série É, mas você viu o que os caras querem fazer na segunda temporada? Caralho, Nandinha, só tô tomando anúncio do Flash, mano Pô, Nandinha, você não tem Prime? Assina o Prime aí Que aí para de aparecer anúncio Se isso tiver tudo certo, tá em um a cada meia hora, só Não, não, acho que é três a cada meia hora Ih, olha lá, vai dar ruim O Scombe Cube vai pegar o Alara Ia falar merda agora Ah, os caras desceram dali Deixa eu procurar aqui que eu não faço a mínima ideia de onde tem que ir Eles tem que ir para trás, então provavelmente tem alguma coisa Tem exatamente burra nenhuma Bem louco É, porque o Prime, querendo ou não, é assinatura Eu falei, Nandinha Você não tem Prime não? Assina pelo Prime que aí você não tem mais anúncio Porque eu programei para fazer anúncio só a cada meia hora Porque tem que programar lá, né Eu mesmo já deixei de assistir uns caras aí Porque, mano, ganância comigo não rola Teve um cara que, tipo, aí em toda live do cara Aí o cara meteu anúncio a cada oito minutos Você não assistia mais a live do cara Acabava um anúncio, começava outro, basicamente Oh, porra Tá, a questão não é estar lá em cima É como é que eu chego lá em cima vivo A Lara não vai conseguir soltar essa distância, vai? Então, bora lá Morri pouco nessa live É, foodbase Tá, porra, poço, sem fundo Tem o Prime, viu que tem mais jogos gratuitos Ah, sim, pô O Prime sempre renova os jogos no dia primeiro de todo mês Depois do meio-dia A menos que o dia primeiro seja um domingo Eu acho que sábado também Nossa, bagulho aqui na minha cara, eu não tinha visto A menos que o dia primeiro seja um domingo Porque no sábado eu não sei Eu acho que também não Aí eles, porque tem alguém bem ali Aí eles não renovam os jogos mensais Ai, queria assustar a puto que pariu, caralho E eu, hein E olha como esse jogo não é de terror É bem possível que eu me assuste com esse jogo ainda Nunca vi um cara passei assustar com um jogo aleatório que nem eu Jogo de terror não dá medo Mas jogo de... Mas jogo aleatório sim Esqueceu, né? Qual foi, Nandinha? Qual foi, Nandinha? Não tem nenhum gado pra pagar o Prime pra você, não? Caralho, falando isso Você até vai pensar que a Nandinha é... É má pessoa, mano Puta, eu só achei o diário parte 1 de agora Eu tava parte 5 Dezembro de 1603 Entramos em um cenote próximo à cidade E montamos o acampamento em uma pequena alcova Lopes passou o momento de os salvas chamas Parecia enfeitiçado, nem tocou no jantar Tentei conversar com ele por duas vezes Mas seu silêncio me rejeitou Ele está demasiado focado nesse artefato Se eu fosse um homem mais supersticioso Me perguntaria se este objeto está falando diretamente com ele Os soldados também estão calados Parecem ansiosos pela batalha Um dos cães me encarou a noite toda Como se eu fosse ser a sua próxima refeição Atualmente eu voltei a assinar Foi o Star Plus Sinceramente eu não sei não Mas o que tá aparecendo ultimamente É que os streamers não estão tendo mais muita coisa boa Pra valer a pena a assinatura Só peguei ele Porque eu peguei naquele pacote do Mercado Livre Lá de 20 reais por mês De pegar ele Mas o Disney Plus É só um barulho Claro, confia que é só um barulho Confia pra caralho Tá porra Quase Não mano, tirar proveito dos outros não é coisa boa não Tudo bem que tem gente aí que tem que se fuder pra caralho Não vou mentir não Mas Porra Porque se estão amorosos também eu já acho que é sacanagem Caralho Caralho, fui todo emocionado agora achando que dava pra escalar ali Star Place e Discover Ah, tá Ah, eu uso o meu Star Place mais Disney 20 reais pelo Mercado Livre, né Que é o nível 6 lá É bom pra caralho pra quem faz Pra quem faz muita compra pelo Mercado Livre Na época que eu fiz aqui lá Na época que eu assinei pela primeira vez Eu tava começando a reforma do meu quarto Então valeu pra caralho, mano Pegar os 20 reais Tanto desconto que eu peguei Tanto em produto quanto em frete, velho Nossa, cegão pra mim Aqui era um buraco Tô falando, mano Você vai direto pro inferno, mano Você é muito mal, cara Se deixar, seu Evandro ia fazer igual a chinesa lá Que foi processada, velho Que ela namorou com 25 caras diferentes Pediu um iPhone pra cada um Cada cara deu um iPhone pra ela Aí depois a mina terminou com os 25 maluco E vendeu os 25 iPhone A mina ficou rica Que porra foi que aconteceu aqui Ué Nossa A placa puxou tanto que desconectou do PC Da hora a vida Sorte que eu não tava no meio do MOSFIT Porque eu não tinha tomado no Toba Devem ser os soldados desaparecidos da Trindade Nunca vi minha placa de captura fazer isso Nunca Acabou o Super Grey E virar Lara Tchau, tchau